A Orquestra do Preto abriu sua temporada 2016 com uma apresentação especial para a Semana Santa, as sete últimas palavras de Cristo na Cruz. A peça foi escrita pelo compositor austríaco Josef Haydn em 1785 para ser apresentada no culto litúrgico da Sexta-feira da Paixão na Catedral de Cádiz, na Espanha. Em Minas Gerais, a Orquestra do Preto preparou uma versão cênica que conta com a participação da atriz Inês Peixoto no papel de um anjo evangelista. Nós conversamos com ela e com o maestro Rodrigo Tófolo sobre a interpretação mineira dessa célebre obra sacra. Confira. Pilatos lhe concedeu um título e o colocou em cima da cruz. O que estava escrito era Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Essa obra foi uma encomenda da Catedral do Acerbio de Cádiz para ele, para que tivesse música especial para a Sexta-feira da Paixão. O calendário litúrgico normalmente é celebrado com música durante todo o ano. E a Semana Santa, sendo talvez a principal festa da Igreja Católica, ela é regiamente farta em música. E o rádio, então, fez uma versão para a orquestra das sete palavras de Cristo na cruz, que simboliza essa Sexta-feira da Paixão. É uma obra e um texto, vamos dizer assim, ele é extremamente simbólico e extremamente meditativo. Muita gente, quando escuta sete palavras, espera ver uma obra muito combinada com a dor carnal, sabe, com o sofrimento. Na verdade, não é. O Sermão das Sete Palavras e a obra de Haydn, assim, ele é muito mais focado no simbolismo espiritual do que cada palavra quer dizer. Então, quando ele vira para o bom ladrão e fala, amanhã você vai estar comigo no paraíso, que são duas coisas. A música combina exatamente a parte da dor, do sofrimento, mas, ao mesmo tempo, ela é de uma beleza, de uma leveza, exatamente mostrando a passagem, o paraíso, mostrando exatamente o que acontece depois disso. Sabendo, Jesus, que tudo estava ocorrendo para que as Escrituras fossem cumpridas, disse, tenho sede. Cada palavra, desde a sede até o estar consumado, a questão do Cristo junto com a mãe, a cruz, quando ele fala, mulher, eis aqui o seu filho. A gente percebe na música uma aflição da mãe que vê o filho naquela situação, mas, ao mesmo tempo, a música é extremamente, chega-se até a ser bucólico, porque exprime exatamente o amor da mãe. Então, o amor está em primeiro plano do que o próprio sofrimento. Então, esse simbolismo é muito importante, porque é exatamente o que falta. as pessoas pautarem o pensamento no significado atemporal e o significado transcendental do que está acontecendo. E é isso que o Haydn pega. E por isso que essa obra, na minha opinião, tem o peso que ela tem. Jesus, olhando para sua mãe e para o seu discípulo amado, disse, mulher, eis aqui o teu filho. A gente utilizou uma combinação do material para quarteto de cordas combinado com o material para grande orquestra. Então, a gente fez uma versão até um pouco mista das duas partes. E quando eu falo que ela é inspirada em Ouro Preto, porque a gente procura a inspiração do barroco para isso. O barroco é caracterizado por diferenças. É o forte, o escuro, é o branco e o negro. É o forte, é o piano, é o claro, é o escuro. O barroco tem muito disso. Então, quando você pega essas palavras, que você pega a dor carnal e o sentimento espiritual daquilo, você consegue encaixar essa parte interpretativa em conceitos que estão no barroco e no ouro preto. A orquestra é forte, ela é presente, mas de vez em quando ela fica terna, ela fica etérea. E leva o ouvinte a exatamente experimentar essas duas sensações. A obra é inspirada nas sete últimas palavras, que são frases ditas por Cristo e na cruz. E a partitura só fala da música. Então, a gente, na verdade, trouxe para dentro do espetáculo o que aconteceu para que ele pudesse falar aquelas frases. Então, a gente foi no Evangelho e adaptou esse Evangelho para um texto teatral. E é claro que ter a Inês é um luxo só. Uma atriz consagrada de um dos grupos mais importantes de Minas Gerais, o Grupo Galpão. E a função dela é exatamente colocar o público ainda mais dentro desse espírito para que a fruição musical possa ser melhor compreendida. E nós conversamos muito sobre que figura que seria essa, sabe? Que pudesse narrar essas palavras que vêm de vários Evangelhos. E aí, a gente pensando no barroco, nessa peça, na religiosidade, a gente pensou num anjo, assim. E essa sugestão, assim, de um anjo, quase que um anjo da paixão mesmo, um anjo vermelho. Quando Jesus tomou o vinagre por água, disse, está consumado. Esse anjo, para mim, não é um anjo qualquer. É um anjo vermelho da paixão que me conecta muito com Maria Madalena, por exemplo, que acompanhou toda essa crucificação de Jesus, todos esses passos lacrimosos dele. E aí, sei lá, como uma homenagem a ela, como uma narradora, assim, uma pessoa onipresente, um anjo onipresente, que ela se apodera de todos esses Evangelhos para trazer essa narrativa aqui, nessa execução da Orquestra Ouro Preto. Desde a hora sexta até a hora mona, fez-se trevo sobre toda a terra. Perto da mona hora, clamou Jesus em alta voz. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O foco é a orquestra, é a música, né? E como a peça, ela pede essa narrativa, essa introdução, estou tentando trabalhar realmente isso, assim, estou sentindo a música e tentando ver o pouco de movimento que ela me traz, o estímulo, né? Para ir construindo essa narrativa. é quase que uma performance mesmo, assim, que ela vai acontecer de acordo com a energia do dia, sabe? Assim, né? Tem as palavras, né? Que serão ditas, essas últimas palavras dele, mas eu acho que essa movimentação, esse deslocamento, esse sentir da música, ele vai ser quase que uma performance mesmo a cada dia, né? Lembra-te de mim quando chegares em teu reino ao que Jesus respondeu. Na verdade, nos digo que amanhã mesmo estarás comigo no paraíso. São obras feitas para a igreja. O sentimento quando você está dentro de uma igreja ouvindo música sacra, ele é potencializado ainda mais. Quando a gente transfere esse tipo de música para um palco italiano, de concerto normal, o que é importante é que a participação da Inês, por exemplo, ela é mais importante ainda, porque é através dela através das frases que ela está falando como uma evangelista, é que ela vai transportar o público cada vez mais para dentro da música. Então, tanto a performance da orquestra quanto da Inês, ela tem que ser mais focada ainda quando você está em um ambiente em que você precisa sair um pouco dele para que a fruição musical aconteça. Desça na cruz, não és o filho de Deus, salva-te a ti mesmo. ao que Jesus respondeu, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. O que Jesus, que Jesus, , ou seja, que Jesus, Obrigado.